Nós passamos o ano de 2019 falando de reforma da Previdência e entramos em 2020 com a certeza de que é preciso fazer uma poupança paralela, guardar dinheiro paralelamente para garantir uma maturidade tranquila. É por isso que eu chamei aqui o Bruno Lima, que é gerente de Previdência aqui da Genial Investimentos para explicar um pouquinho para a gente por que Bruno, por que que agora esse ano é um momento ideal para começar, quem ainda não começou, quem já começou está bem, eu já estou lá dentro, quem ainda não começou para pensar em Previdência. Denise, obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, Previdência, todo mundo pergunta, qual o melhor momento, quando eu devo contribuir numa Previdência, eu devo fazer uma Previdência, por que eu devo fazer uma Previdência. O ponto principal é, Previdência no longo prazo ela tem diversas vantagens tributárias. Uma das principais é a tabela de tributação que você pode optar quando você for resgatar, que ela chega no mínimo que é de 10%. E também na questão de que ela não tem o famoso come cotas, que para quem já acompanhou e já viu algum vídeo seu sobre fundo de investimento, é uma tributação semestral. Previdência não tem isso. Então, ela te dá um incentivo maior no longo prazo. Tá, e por que que, qual que é a diferença entre um fundo de Previdência e um fundo normal, fundo de investimento normal? Nesse vídeo ainda a gente vai falar sobre as escolhas da Genel para o momento, os fundos preferidos. Mas antes eu queria que você falasse a diferença entre um fundo normal e um fundo de Previdência. Bom, são esses dois principais pontos que eu comentei. Então, a gente fala da tributação, né? Então, você tem a opção do longo prazo, você optar pela tabela regressiva, que você vai pagar 10% nessa alíquota em 10 anos. Você não tem o come cotas. E tem mais um outro ponto que a gente já abordou algumas vezes, mas a gente pode também retomar, que é o famoso PGBL. Que o PGBL, ele tem um incentivo tributário, você pode pagar menos imposto colocando na Previdência. Então, o governo, a Receita Federal criou esse modelo pra Previdência complementar, você ter um incentivo tributário. E isso é muito utilizado pro nicho de quem faz a declaração completa de imposto de renda, contribuir para o INSS. Então, é um ponto, são esses pontos tributários que vai diferenciar da Previdência, de um fundo de investimento. Eu queria, assim, minha dúvida era assim, com relação ao rendimento. Ele rende tanto quanto um outro fundo ou ele rende menos que os outros fundos? Perfeito. Rende tanto quanto um fundo de investimento hoje em dia. O modelo, a legislação de Previdência, de fundos de investimento de Previdência mudou bastante, tá? Lá atrás você poderia, por exemplo, fundo de ações. Fundo de ações, você poderia investir até 49% do fundo de Previdência. Hoje ele pode chegar até 100%. Hoje, pro cliente, que a gente menciona varejo, né? Qualquer cliente hoje da Genial que tá começando a investir, ele pode ter um fundo de Previdência em até 70% em ações. E um cliente qualificado, ele pode chegar até 100% em ações. Existem fundos de Previdência até 100%. Então, essa diferença já começou a ficar bem semelhante a um fundo de investimento. Claro que a Previdência ainda, ela tem algumas limitações. Por exemplo, alavancagem. Um fundo de Previdência, ele não pode alavancar. O que seria? Você aumentar o patrimônio dessa Previdência e ela trazer um retorno pra você. O gestor, na verdade, né? Ele alavancar, apostar mais além do patrimônio que ele tem, que ele faz a gestão. Então, ou seja, é um risco muito grande você ter uma possibilidade desse fundo, digamos assim, né? Falando de uma forma extrema, ele acabar. Então, não tem como você fazer uma alavancagem de um fundo de Previdência. Então, tem algumas limitações. Fundo de Previdência, por exemplo, investimento no exterior. Hoje, ele pode chegar até 20%. Então, o gestor, ele pode investir ou comprar ativos no exterior de até 20%. Mas tem algumas regras, tem algumas limitações. Então, isso traz um pouco de conservadorismo, mas também, no final das contas, ele é bom pra ser um produto previdenciário, um produto que você vai utilizar pra sua aposentadoria, pra sua sucessão e por aí vai. Lembrando apenas que o investidor qualificado, que o Bruno se referiu, é aquela pessoa que tem mais de um milhão de reais investidos no mercado, né? Sim, sim. Agora, existe fundo, porque a gente vê no mercado, tem fundo multimercado, tem fundo de ação, fundo de renda fixa. Tem essas figuras também todas à disposição do investidor no fundo de Previdência? Sim. Então, hoje, no modelo de Previdência, a gente pode, vamos classificar de formas básicas, que até nós, a Genial, a gente utiliza. Então, você tem um produto de Previdência de renda fixa, multimercados e multimercados-ações, né? Que aí o gestor, ele vai focar um pouco mais em ações. Então, nesses três modelos, a gente tem de Previdência, então, e aí você começa a destrinchar em cada modelo. Então, a renda fixa tem renda fixa que tem crédito privado, tem aquele que vai seguir mais títulos públicos, né? O famoso risco de mercado, risco Brasil. Então, o multimercado que ele vai focar um pouco mais em títulos públicos, títulos privados, ou um pouquinho em ações, ou um pouco em investido no exterior, mesmo com percentual menor, mas vai focar a expertise dele em algum modelo. Então, dentro dessas casinhas tem algumas particularidades, porém, renda fixa, multimercado, multimercado de ações. É algo bem importante para o nosso cliente, o nosso cliente genial que está olhando. Ele começar a avaliar por essas classificações e aí optar pelo melhor fundo, pelo fundo de perfil que ele tem interesse. Isso que eu ia te perguntar, depende do perfil ou depende da idade? Vamos supor, a pessoa que começa a contribuir com 25 anos, ela deve ir para um fundo de ações. A pessoa que começa com 40 anos, aí não deve ou não tem essa regra? Essa regra, ela é interessante, a previdência, até o modelo básico, assim, do investidor, ela sim. Muitos especialistas, eles mencionam dessa regra. Quanto mais tempo você permanecer no investimento, mais risco você pode tomar. Então, esse é o ponto que a gente, que assim, até hoje todo mundo avalia muito e quem está começando. Então, se você tem mais tempo para você permanecer num fundo, você sim, você pode ter um fundo de ações, mas também não necessariamente a idade, porque às vezes uma pessoa de 60 anos, hoje com a longevidade, né, até falando de previdência, um cliente de 60 anos, ele vai ficar ainda mais 10 anos. 10 anos, você pode ainda permanecer num fundo um pouco mais arriscado, né? Então, assim, sim, o tempo que você vai permanecer no plano que eu acho interessante você avaliar, porque se você vai ficar num plano de curto prazo, até mesmo a previdência, eu, Bruno, posso falar que não, às vezes não é o ideal. Nossos assessores, eles estão capacitados para mostrar isso, falando, olha, se você vai ficar num curto prazo, a previdência não é o ideal. Existem fundos de investimento que no curto prazo, ele vai te trazer um retorno mais interessante e você vai optar por um fundo mais interessante para você. Agora, se você vai permanecer num longo prazo, você tem interesse, você tem um perfil, você tem um apetite de tomar um pouquinho de risco? Sim. Até a previdência a gente vê uma mudança nesse cenário, que é, os clientes hoje, pra previdência, é onde você pode tomar mais risco, onde você vai permanecer mais tempo na previdência, nesse fundo, nesse produto. Então, hoje o mercado ainda é concentrado por renda fixa, mas a gente sabe que tem essa mudança. Como a previdência tem a portabilidade interna, você pode mudar de um fundo pro outro sem pagar imposto, muitos clientes vêm fazendo essa mudança. E essa é uma tendência de mercado que a gente vem acompanhando. Então, vamos para as carteiras recomendadas? Vamos lá. Então, como é que a Genial faz? Ela divide em quais categorias? Como é que funciona? Sim. Então, a Genial, ela classifica em renda fixa, né? Vamos já falando dos fundos. Então, na partinha da fixa, a gente tá, nós recomendamos aí, basicamente, selecionamos três fundos principais de cada categoria. Então, primeiro a gente fala dos fundos de renda fixa fixa, né? Então, a recomendação é o fundo Arx Denali, o fundo Aziquest, conservador, e o fundo Brasil Plural Crédito Corporativo. O interessante é que cada fundo tem a opção de você fazer uma aplicação inicial ou contribuição mensal. Então, o interessante da previdência é isso, você pode efetuar contribuições mensais com débito na sua conta corrente. Então, tem uma frequência, então é algo que você, para longo prazo e para frequência de contribuição, você consegue ter um controle melhor aí em relação aos seus investimentos. Você não precisa, toda hora, mandar o dinheiro. O dinheiro, ele vai ser debitado da sua conta. E aí, indo para os fundos multimercados, a gente tem o fundo SPX, a gente tem o fundo Ocam e Catuprev e temos também o fundo Canvas e Catuprevidência também. É interessante que cada um que eu tô mencionando são gestores diferentes, os nomes SPX, Ocam, eu acho que também você já, alguns vídeos sobre esses gestores, então são os gestores que nós selecionamos, fundos selecionados, capacitados para fazer a gestão da nossa previdência. E aí, olhando os fundos multimercados de ações, a gente tem um fundo recém-lançado da Verdi Asset, uma das maiores do mercado. O Verdi Asset 70, que o 70 quer dizer 70% de ações, como a gente mencionou no começo do vídeo. Temos o fundo Leblon e Catuprevidência, é um dos fundos bem antigos do mercado de previdência, é um fundo que teve uma evolução bem interessante também. E aí, um fundo do qualificado, que a gente mencionou do cliente perfil qualificado, que é o fundo Miles qualificado, e ele vai 100% em ações, é o objetivo desse fundo. Então, são essas categorias, são esses tipos de fundo que a gente tem, cada um com a sua contribuição, com o seu perfil de risco, com o seu perfil de investimento, que o cliente, ele pode optar ou conversar com o assessor, para ele ter essa recomendação, entender um pouquinho melhor. Ou também, a previdência, o interessante é, você pode colocar um pouco em cada um. Tem fundos com aplicações iniciais mínimas de 5 mil, ou as contribuições mensais de 100, 300 reais, então você colocar um pouco em cada fundo, você diversifica a sua carteira de previdência. Então, é interessante que você também consegue fazer uma diversificação, você ter uma carteira de previdência. É algo que, quando a gente falava 4, 5 anos atrás, isso só clientes muito grandes, com muito patrimônio, ainda nos bancos, só clientes com muito patrimônio que pode ter essa diversificação de fundos de previdência ainda mais. E essas são as recomendações que vocês estão fazendo no momento, a gente está em março de 2020. Exato. Mas, de quanto tempo vocês mudam essas recomendações? É, como um fundo de previdência, ele é algo de longo prazo, né? A ideia é você permanecer no fundo para ter uma performance interessante, mas é claro que se acontecer algum estresse no mercado, ou o gestor, ele mudou o perfil, ou uma pessoa que da gestão saiu, nós efetuamos essa avaliação, e se for necessário, iremos recomendar essa mudança, esse fundo vai sair. O que também acontece, como aconteceu recentemente, um fundo da carteira, ele fechou para a captação. Então, os clientes não podem mais entrar, então a gente acaba tirando da carteira recomendada, pois o cliente não pode acessar. Então, isso acontece, pode acontecer com uma frequência menor, devido a isso. O fundo teve uma entrada muito grande de dinheiro, e ele teve que fechar para não entrar mais, porque senão ele não teria capacidade de fazer a gestão com um volume muito grande de dinheiro. O Cliente Genial, ele tem onde acessar essa lista, ou tem que ser através do assessor? Como é que faz para chegar nessa lista de recomendações? Perfeito. Essa lista, ela é disponibilizada com a carteira recomendada, que é enviada por e-mail. Então, tem a carteira recomendada de fundos, carteira recomendada de previdência, é onde ele pode ver. E também nós temos na nossa plataforma a lista de fundos de previdência, mas são todos, nós temos mais de 50 fundos, e eles estão ali selecionados, mas também, voltando a mencionar, o papel do assessor é bem importante nesse momento. Então, buscar o assessor, conversar, tirar dúvida, buscar nosso central de atendimento, até eu mesmo participo de algumas conversas com os clientes, para dar esse tipo de recomendação, dar esse tipo de indicação, entender o perfil, entender o momento do cliente, como a gente mencionou. Às vezes você está passando por um momento que você já está próximo da aposentadoria, e a próxima de resgatar, às vezes você fica mais conservador, ou você fica mais arrujado, ou questões de oportunidades de mercado, e por aí vai. Esse e-mail com as recomendações, a pessoa tem que se inscrever de alguma forma, ou todo mundo recebe, você sabe? É, isso vai para todos os clientes. É enviado, aqui os e-mails que vocês recebem um padrão, normalmente todo começo de mês é enviado, e os assessores também têm acesso, então podem consultar, normalmente a gente sempre também passa esse tipo de informação, os assessores também conversando com os clientes, então tenham acesso a essa carteira recomendada, aos fundos que nós recomendamos. Está ótimo, obrigada, viu Bruno? Obrigado a você. Então a você que nos assiste, se você ainda não é cliente da Genial Investimentos, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você virar nosso cliente, rapidinho, coisa de 5, 10 minutos, você consegue abrir a sua conta aqui na Genial Investimentos e ter acesso rápido a essas informações sobre os melhores fundos para você colocar a sua previdência privada. Um beijo e até a próxima.